O que é isso? É Flávio! É Flávio! Lá já se apresenta do quarto de michael. É o que está no Reino do Parque? Você pode tomar o Reino do Parque? Má! Má! Está na sua! Má! 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 Aqui está o Reino do Parque. Má! Está em cerca de Sala de Ferro. Má! É uma linha que seria, é uma linha que é, depois estaria na linha... Não é não, não é? Não, não é? É uma linha que seria, não é? É uma linha que seria, não é?